Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartones de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como eu, Leandro, consigo juntar milhas. Depois eu posso trocar por dinheiro, trocar por produtos, dentro do programa de fidelidade que eu curto. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Meus amigos e minhas amigas, muitos inscritos do canal me perguntam Leandro, como que eu faço para conseguir juntar milhas? Leandro, como você junta milhas? Então, chegou a hora de eu explicar para vocês como eu, Leandro, junto milhas com meus cartões de crédito. Como que faz para juntar milhas com cartão, sem cartão? Então, eu vou dar essas dicas para vocês que não conhecem ainda os programas de milhas. Então, vamos lá aos primeiros passos como eu junto milhas. Bem, muitos de vocês devem ter visto em alguns sites e lojas que ao pagar com cartão de crédito em determinadas lojas, você ganha milhas pagando com seu cartão de crédito ou de débito. Então, isso funciona muito em restaurantes, em lojas, sites. Então, você pega o exemplo do Ponto Frio, da Casas Bahia, do Extra, do Saraiva, do Shoptime, do Banco Portorantim e outros sites mais e outros restaurantes mais. Então, você tem aí N lugares para comprar, pagar com cartão de crédito e receber milhas e bônus. Então, você ganha. Utilizando o cartão, você ganha bônus pagando com seu cartão de crédito. Você sabe que quando você paga com seu cartão de crédito, dependendo da variante do cartão, você ganha pontos a mais. Então, pega o exemplo do cartão internacional, geralmente é 1 ponto por dólar gasto. O Gold, realmente é 1 ponto, 1.3 e 1.5 por dólar gasto. O Platinum, 1.3, 1.5, 1.7 por dólar gasto. Visa Infinity, Mastercard Black, 1.8, 2, 2.2 por dólar gasto, 2.5 por dólar gasto. Elo Nankin, America Express, equivale ao Visa Infinity, Mastercard Black também. Então, dependendo da variante do seu cartão, você vai pagar com o seu cartão e você vai ganhar milhas no cartão, porque você usou o cartão e vai ganhar também milhas, porque você está pagando naquela determinada loja, restaurante ou site. Então, eu, quando vou comprar em lojas, eu procuro saber antes se paga com o cartão, eu ganho milhas. Se eu comprar pelo site, eu vou ter milhas também, então eu procuro antes. Sempre eu coloco no Google, eu jogo lá, exemplo, o Google vai fazer compras no site da Americanas. Então, eu coloco Americanas barra Smiles, para me verificar se tem um programa do Smiles. Americanas barras múltiplos, Americanas barra Tudo Azul e por aí vai. Também no site do programa de fidelidade, ele mostra as lojas que têm parceria. Então, se eu for entrar no site Tudo Azul, eu vou encontrar lojas que têm parceria com o Tudo Azul. Também eu fico acompanhando os sites diretamente. Então, eu olho, eu fico ligado no site Tudo Azul, da Amul, do Smiles, do American Airlines. Então, eu fico de olho no Amigo, da Bianca. Eu fico de olho nesses sites. Tem aniversário do site, eles lançam mais milhas. Tem promoções, eu recebo o convite, mais milhas. Outra forma também de conseguir bastante milhas é você ficar ligado ao aniversário do programa de fidelidade. Que aí, eles vão vender as milhas a 0,2 centavos, 0,3 centavos. E se você pagar com o cartão de crédito determinada instituição, você ganha o dobro de milhas. Então, fica atento a isso também. Tem promoções muito boas também, que eles fazem, que se você transferir os pontos de determinado cartão, você ganha 80% até 100% de mais milhas. Então, exemplo, se você transfere aí 100 mil pontos do determinado cartão, você pode ganhar aí 200 mil pontos. Então, é ficar ligado realmente nesses sites, nessas dicas. O que você sempre tem que estar fazendo é acompanhando dia a dia essas plataformas que eu falei para vocês. Dependendo do cartão, como o da Caixa Econômica, que tem o InMais, tem o problema da Caixa, o do TudoAzul, que também participa com vários cartões, Itaú, Diners e outros mais, fica ligado também. Outra forma de também ganhar bastante milhas é você fazer pagamento de contas através do cartão de crédito. Então, nesse caso, você tem que descobrir se a sua instituição cobra se você pagar com cartão de crédito o boleto. Se tiver que pagar, você tem que fazer aquela continha de quantas milhas você vai ganhar pagando esse boleto. Exemplo, você vai pagar uma conta de 100 reais e vai ganhar, exemplo, 20 milhas e vai pagar 20 reais porque usou o boleto. Compensa? Não compensa. Então, é ficar ligado. Se você pagar o boleto com cartão e esse cartão não cobrar a manutenção da conta, ok. Se for cobrar por pagar boleto, não compensa. Agora, existem outras formas de você conseguir. Se você encontrar algum aplicativo que você paga a conta através do cartão de crédito e também não cobra nada, ganha milhas também. Então, gente, estas são algumas dicas de como eu consigo milhas. Eu sempre estou ligado no meu plano do meu cartão. Então, como eu uso muito o Santander, o Esfera é ótimo. Por que o Esfera é ótimo? Porque sempre tem promoções aí, super promoções, chegando até 6 pontos por dólar gasto, dependendo da promoção do Esfera. Então, você ganha muitas milhas. Você pode trocar as suas milhas por produtos como celular, televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, aspirador de pó, liquidificador, ferro de passar roupa e por aí vai. Com as milhas você pode viajar no Brasil, fora do Brasil, voos internacionais através de milhas e de graça. Dependendo da variante do seu cartão e do programa de pontos do seu cartão e de como você adquiriu o cartão, você também não paga a anuidade do seu cartão, ganha milhas e ainda fica com muitos pontos nos seus cartões também. Outra forma também é você vender as suas milhas. Existem vários sites de venda de milhas, existem vários sites onde você pode vender suas milhas e transformar as milhas em dinheiro. E esse dinheirinho você vai lá e investe na melhor plataforma para você ganhar mais e mais e mais. Então estas são algumas das formas que eu, Leandro, junto milhas e guardo, sempre guardando e acompanhando as melhores promoções. Se o seu programa de pontos já dá três anos para você não perder os pontos, então vai juntando, uma hora vai chegar uma promoção mega que você vai ganhar muitos pontos. Essas foram as dicas de hoje como eu, Leandro, junto milhas. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para a galera de Olinda. Um grande abraço para todos os meus amigos de Olinda. O Alex do Rio de Janeiro, Marcos Paulo, Cristiano Alberto do Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos vocês. O Daniel de São Paulo, São Mateus. Um grande abraço, meu amigo Daniel. Para o pessoal de Barueri, Carapicuíba, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Pirituba, ligadinho aqui no canal, em São Paulo. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Coxim, um grande abraço aí para o Grande Pantanal. Pessoal aí de Coxim, um grande abraço, meus amigos de Coxim, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, meu Deus!